Você quer fugir desse congestionamento aqui no shopping de Samambaia? Entre à direita aqui, ó. Entre à direita agora, 6 horas e 50 minutos. Ó, o congestionamento já parou ali, ó. Você entra aqui à direita, o shopping tá aqui à esquerda, aqui é o viaduto. Aqui, quem tá aqui embaixo aqui é o metrô, o metrô de Samambaia. Aí você segue, vai ter o terminal aqui de ônibus do lado do shopping, atrás do shopping. Aí você quebra à esquerda, aliás, você é obrigado aí porque não tem outro, não tem segmento pra frente. Muita gente aqui esperando o ônibus passar. Nós estamos em full time. Full time quer dizer que nós gravamos há 2, 3 minutos atrás. Aqui você espera um pouquinho, o congestionamento tá ali pra trás, ó. Você vê que eu não tô brecando de jeito nenhum, ó. Vamos seguir. Agora aqui à esquerda, ó. Não tem erro, erro, não tem erro. Primeira à esquerda, espera aqui um pouquinho, vai ter o erro da presa. Vão segurar um pouco, não vão ligar a seta, não vão saber nem pra onde é que vão entrar. Olha, ó. Aí aqui eu peguei entre a esquerda, tá? Siga. Passou. Fatiou, passou. Olha só, um quebra-mola. Aí continue. Se o cidadão aqui na frente também continuar no mesmo segmento, nós logo, logo nós chegamos no nosso destino. Dois quebra-molas, aí seis horas e cinquenta e um minutos. Seis e cinquenta e um. Vamos seguindo aqui novamente, em frente. Tudo isso pra nós cortar o congestionamento que tem aqui. As QR-122. Nós estamos passando aqui da frente das QR-122 de Samambaia. Área especial à direita. Alguns prédios ali à frente. Ó, três quebra-molas. Agora você vai quebrar à esquerda. Quebre sua esquerda. Vamos jogar aqui uma setazinha. E aí nós já vamos entrar aqui à esquerda. Pra nós sairmos num posto de combustível que está aqui à frente. A prendendo, a fugindo, o congestionamento. Porque aqui é uma via também de um semáforo aqui no Sérgio Senat. Que vem dali de Itaguatinga. Vem de Itaguatinga, imagina o congestionamento que é. Aí o semáforo fecha, abre, abre, fecha e aí já viu. Aí você seguiu até aqui, ó. Tem esses prédios em verde aqui. Já quebra a sua direita. Você quebrou lá na frente de sua esquerda. Agora você quebra a sua direita. Seguiu aqui em frente. Chegou no final da rua. Esquerda de novo. Esquerda de novo, ó. Final da rua. O quiosque aqui, ó. Já é do posto de combustível. Você chegou aqui, ó. O posto de combustível daqui, da ESSO. Aí você chegou. Ligou a seta. Aguardou um pouquinho. O outro já segurou. Você já saiu dessa rotatória aqui, ó. Pronto. Era isso que eu tinha pra mostrar pra vocês. Agora você pega aqui a segunda, a Avenida Sul. Seguindo rumo ao viaduto do Recanto. Aqui esse viaduto da BR-060. Valeu! Beleu! Pronto.